Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, para trazer mais um episódio, mano, da nossa série GTA V aí e carros do TJ, beleza? É um concurso de carro, galera, que onde vocês vão escolher, mano, qual carro que eu vou usar na quarta temporada de vida de jovem, mano. Então é muito importante você comentar, hashtag fica com carro ou hashtag não fica com carro. Vocês vão decidir, pode crer, rapaziada? E é o seguinte, mano, deixa o joinha, deixa o joinha aí no vídeo, o joinha não interfere, beleza, no resultado. Mas deixa o joinha no vídeo, mano, clique aí antes de acabar o vídeo, porque vocês, às vezes, chegam no final, passam para outro vídeo e esquecem de deixar o like. Então deixa logo agora, beleza? Se inscreva aqui também se você ainda não for inscrito e o canal da galera que está participando, velho, vai estar na descrição. Então passem lá e se inscrevam também para dar aquela fortalecida, pode crer? Tamo junto, velho, é nóis, embora para o vídeo. Caraca, é por aqui, mano, o cara falou para eu parar aqui, velho. Ele falou, ó, tem uma escada de madeira, você para lá e me espera. Beleza. Eu estou aqui, já tenho uma cara já, eu estava ali atrás, aí o sol virou, né, eu vim parar na sombra aqui. Será que ele, será que ele é lá embaixo, mano? Deixa eu ir lá ver, deixa eu ir lá ver. Tudo bem, qual é o seu nome? O meu nome é TJ, e o seu... Ah, TJ, né? Aham. Aí, encosta aí, pô, pego uma vara aí, vou pescar aí que marra aí. Sai de peixe hoje, tá ligado? O Teddy não está aí, mano, o Teddy não está aí. Você não viu nenhum cara aí, não? Um jaquetinha. Oi? Cabelinho cortadinho, você não viu ninguém por aí, não? Eu não, não, é que não tem esses fiados por aqui, não, entendeu? Entendi, entendi, beleza, vou pegar uma vara aqui então, mano. Pode pegar essa aqui de baixo aqui? Vou pegar aqui, pera aí. É, rapaz. Ah, fisgou, fisgou, fisgou. Então, calma, calma, rapaz, calma, calma, calma. Não pode, não pode, não pode, não pode, você está ligado, não pode, não pode apavorar, não. Vem, vem, vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo. Fala aí. O quê? Você falou pra mim a sua história de vida aí, entendeu? Eu até te entendi, meu filho, mas, ó, é treta, né? Mulher é assim mesmo, entendeu? Não é, né? Eu fisguei, eu fisguei aqui, ó, fisguei, ó, fisguei. Rapaz, eu já falei pra tu, como é que é o nome dele ali? Como é que é o nome dele ali, ó, papai? É, Robertinho. Ô, Robertinho, vem tranquilo, pô, vem tranquilo. Calma, 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 que eu não fisguei. Ih, rapaz, na moral, esse lago aqui eu acho que não tem peixe não, mano. Mas, mas, tem que ver, tem que ver. Meu nome é o T-Rota. T-Rota? Então, deixa eu falar pra você, meu filho. Ó, eu tinha uma mulher, entendeu? Aí, ela me traiu, né? Eu peguei ela no quarto com o cara, né? Pô, ninguém quer saber a história de Conan, não. Aí eu fiquei olhando, eu fiquei olhando pra ela, né? Aí o cara que estava lá com ela lá na cama falou, peraí, que já é sua vez. Eu entendi, entendi. Rapaz, a sua situação foi pior que a minha, hein, mano? Foi, pô. Fazer o que, né? Fazer o que, né, meu brato? Fazer o que? A vida é assim mesmo. Ah, mas é assim mesmo. Eu vim aqui só pra ver um negócio aí, amigo meu. Tô esperando amigo meu, entendeu? Valeu por emprestar a vara de pescar aí, entendeu? Eu sei. Aí, aí, ó. Acho que eu peguei essa testada. Puxa, 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 puxa. Eu acho que eu peguei, tô puxando. Opa! Não vai vir, não. Vou ter que pular lá. Eita, rapaz, o cara pulou lá embaixo, mano. Olha isso aí. Ah, maluco, velho. Pera aí, rapaz. Ó, ó, ó. Aí, galera, ó. Prazer em conhecer vocês aí. Eu vou ter que ir lá, beleza? Valeu? Valeu. Eita, mano. Aê, já, já, já. Valeu. E aí, mano? Demorou, hein, velho? Até tava pescando com os caras ali. Fiz amizade com os caras ali, mano. Com os baitola ali? Baitola? Tá doido, rapaz? Chama os caras de baitola, não. Os caras não fizeram nada contigo, mano. Tá ligado? Hã? Você conhece eles? Não. Não. Onde que é, pô? Fala aí alguma coisa, pelo amor de Deus. Você tá muito calado, mano. Fala aí onde que é. Tá, eu tava mascando chiclete, meu. Oxe. É. Mascando chiclete? Dá pra falar, mascando chiclete. Não sei, não, pô. Tem educação. Cadê? Vou te seguindo, mano. Vai, sobe aí, sobe aí, sobe aí. Eu não conheço a casa, não. O carro é muito luxuoso, tá ligado? Nossa, aquele piso, mano. Muito, muito mesmo. É caríssimo. Caríssimo. Rapaz, o que eu falei pra tu? O que eu falei pra tu em questão de trazer carro luxuoso, mano? Se essa galera escolher carro luxuoso, eu vou ter que comprar, mano. Eu vou ter que comprar. E eu não tenho muito dinheiro, não, véi. Aí vem aquela questão do 53%, né, mano? Caraca, mano. Aí 53% é brabo, né, véi? Mas beleza. Vamos subir lá. É aqui? Subir nessa escada aqui? Você falou pra eu esperar aqui na frente da escada? É, pô. É. Vamos subir lá, então. Vamos subir lá, então. Mas aí, deixa eu te falar um negócio pra tu, mano. Hum. Acho que o mais caro que você trouxe pra mim foi a Bugatti Divo, ó. Eu acho, né? Até agora. É aquela que vale 20 milhões, né? Rapaz, na moral. Aquele carro ali foi... Foi... Você ultrapassou os seus limites, entendeu? Então, tipo assim, você acha que esse é mais caro? Acho que não, né, véi? Não. Não é possível que você vai trazer... Tá com o que na boca aí, mano? Chiclete. Eu jogo chiclete fora aí, mano. Pelo menos agora, véi. Na moral, a gente tá trocando ideia aqui. Esse cara tá me tirando, véi. Ó, as ideias. Mas aqui, é de quem esse carro aí, mano? É do Leonardo, pô. Leonardo DiCaprio? Ele mesmo. Ele que mora aqui? É, pô. Ah, entendi, entendi. Vai subindo aí, vai subindo aí, vai subindo aí, porque eu não conheço o cara, mano. Então eu vou... Tá ligado? Eu vou... Não tem importância de eu entrar sem camisa, não, né, mano? Porque eu tava mal com a lozão, eu fiquei pescando com os caras ali, mano. Se quiser, mano. O cara é mal parça, meu. Pode dar um pulo aí na piscina dele. Não, não. Vou pular na piscina de ninguém, não. Ó, tem um pessoalzinho aqui, ó. Opa. Boa tarde aí, senhorita. Boa tarde, boa tarde. Cadê, mano? É onde? Ele tá aí? Será que ele tá em casa? Ah, não, tá, não, pô. Ô, Dudão, tá correndo pra quê, mano? Espera aí, eu, espera aí, eu. Aí, mano. Aqui deve ser a área dos carros, né, mano? Olha, tem uma garagem gigantesca aqui. Show de bola, mano. Show de bola. Yeah, and I feel the pain Broken hearts, they all feel the same And I don't wanna be All alone Just pull me apart Take me away Tell me it's all gonna be okay I wanna feel like I'm still alive But I'm dead inside And all I know As I keep on waiting My mind's running And my heart beats racing I'm not the same Since your heart gave out on me Ah, não, ah, não, Tetio. Você tá de sacanagem. Ferrari, mano. Ferrari, velho. Rapaz, vou te falar, hein. Nossa senhora, hein. Carrão, hein. Ô, veaca, ô, veaca. Você trabalha aqui, veaca? Não interessa não, palhaça. Eu tô aqui porque... É isso, rapaz. Vai pra... Vai pra... É o que? É... É... Rapaz, bicho é... Bicho é... Bicho é ignorante, rapaz. Sai daqui, veaca. Sai daqui, ignorante. Filho da pai. Tô nem que cê é da roça, não. Poupa, minha cara. É, mas encosta aqui de mim, viu. Tito, eu mato ali, eu sei a cor a mês que vem só. Ah, não encosta no meu pai. Ô, parou com essa briga aí, mano. Senão eu vou ter que entrar na porradeira aí também. Aí cê sai que eu vou barrer aqui, viu. Aí dá licença o pé aí, hein. Não, tá doido, rapaz. Eu respeito mais, velho. Caraca, mano. O que é isso aqui, velho? Uma ferrada de Califórnia, doido. Você tá doidão, Tetio? Você tá doidão, velho? Ah, eu sou mesmo. Caraca, velho. Olha isso aí, mano. Cê, rapaz, cada dia que passa, cê tá querendo me ferrar, né? Já pensou se a galera coloca mais hashtag fica com carro? Eu vou ter que ficar com esse carro aqui, mano. Mas esse carro aí é caro, né, mano? Com certeza, pô. Uma Ferrari, cê quer, até o quê? Ah, mas não é mais caro que minha fazenda não, viu. Ah, é. Não é à toa que cê tá trabalhando na casa dos outros, né? Ó, rapaz, e daí? Hum. Caraca, doidão. Na moral. Ô, Ted Snow. Oi, fala aí. Entra nele aí, entra nele aí. Entra nele aí e abre o teto aí pra eu ver, mano. Como é que é? Olha aí, mano. Minha perna tá machucada, não é conseguir não. Vai conseguir não? Ô, veaco, veaco, cê sabe... Acho que cê nunca entrou num carro desse, né, veaco? Faz favor, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui, veaco. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Entra aqui nesse carro aqui, ó. Fala, Beto. Sai daí, sai daí, rapaz. Sai daí. Entra aí, entra aí. Aí, ó. Tem um botãozinho ali, H. Segura aquele botão ali pra mim, fazendo favor, veaco. Ali, ó. Aquele botãozinho... Isso, veaco. Nossa, que sexy. Pode sair do carro, veaco. Pode sair do carro, veaco. Pode sair do carro. Pode sair do carro, veaco. Aí, muito obrigado aí. Muito obrigado aí. Muito obrigado pela ajuda, viu? Muito obrigado pela ajuda. Caraca, mano. Olha esses bancos de couro aqui, ó. Olha esses bancos de couro aqui, mano. Que que é isso, velho? Esse carro tá fora do normal, mano. Foi? É, mano. É um couro, é um couro. É um couro bege aqui, mano. Olha isso aí. Nossa, mano. Os banquinhos de trás ali é bem curtinho, né, velho? É carro pra duas pessoas. Sai daí de cima aí, doido. Sai daí de cima aí do carro aí, doido. Vai. Miserável. De carniça. É uma carniça, né? Esse cara aí, viu? Nossa. Caraca, mano. Que luxo, velho. Na moral, na moral. Não sei nem o que falar, mano. Não sei nem o que dizer. Caraca, velho. Na moral. A gente vai andar com esse carro agora ou depois, mano? Não, filho. Vou te falar um negócio, hein. Quem vai andar devia ser eu, entendeu? Porque vocês têm maior cara de pobre. Ah, você tem cara de milionário, né, velho? Você tem... Claro. Se a sua cara, a sua cara é de milionário. Não a sua lata aí, ó. Não, mas vocês nem gostam de mim, não, viu? Eu tenho três fazendas, viu? Três fazendas? O que você tá fazendo trabalhando aqui na casa dos outros aqui? Três fazendas. Mais de mil gatos. É um pico. É o quê, mano? É um pico. É um pico. P.I. C.I. Ixi, mano. Meu filho é fiado, meu filho. Meu filho é fiado. Mas nunca não. Respeita o seu filho, rapaz. Respeita o seu filho. Não é assim que se fala, não, entendeu? Não é assim que se fala, não, opa. É isso aí, ó. Trabalha, faz tudo direitinho aí. Faz tudo direitinho aí, viu? Falei, mano. Ah, foi embora, viu? Caraca, mano. O cara é doido, né, mano? Os caras é doido, os caras é doido, mano. Sai da frente, carniza. Vai acabar caindo aí. Vai matar os outros aí, carniza. Aí, velho, abre o portão aqui pra mim, ó. Chama o seu filho lá. Chama o seu filho lá. Chama o seu filho lá pra ajudar. Ô, Robertinho, Robertinha. Robertinho também? Ah, pá, acabei de conhecer um cara ali embaixo chamado Robertinho, rapaz. Robertinho tá em alta, hein. Mano, esses dias eu conheço. Não, mano, passa aí. Meu seu carnê. Deixa eu passar aí, deixa eu passar aí. Cuidado. Abre mais, abre mais, abre mais. Abre mais aí, Robertinho. Calma, meu. Tão perto. Ixi, valeu, valeu. Rapaz, esse bicho é doido, mano. Esse bicho é doido, pô. Quem é esse cara, pô? Oi? Você mandou velho, mas você já velou e ele tá caído lá. Meu, hein, tá doida, pô. Não vou nem olhar, não. Eu fingo que não viu, mano. Sai da frente, rapaz. O pessoal da roça é osso, né, velho? Olha ele correndo aí, ó. Sai da frente, carniz. Aí, doido. Na moral. Aí, ó. Para de gritar, não, ele. Deixa eu te falar, mano. Esse carro aqui tá bruto. Esse carro aqui tá bruto, mano. É uma Ferrari Califórnia, entendeu? É um carro pra vida inteira, eu acho, mano. Se eu pegar esse carro aqui, mano, acho que eu vou ficar com ele pra vida inteira, tá ligado, mano? O carro aqui é caro, né, mano? Caro, pô. É uma Ferrari, né, velho? Fazer o quê? Caraca, e ele conta ali, mano. Ele conta ali, mano. As marchas. Nossa, tá muito top, velho. Muito top mesmo. Dá o papo. Quanto o quê? Quanto que ele tá saindo de preço? Eu não faço a mínima ideia, mano. Eu não faço a mínima ideia. Um milhão? Não, por menos. Esse carro aqui é menos que um milhão? É, porque ele tá usado, né? Tá, tá aí. Quanto que ele é? 789 mil. 789 mil só? E você vai dar aquele descontinho mestre ainda, né? Você falou? É, pô. Filé demais, mano. É só com 30%, mano. Leonardo DiCaprio lá na cita, não. Leonardo DiCaprio, né? Bota fé, mano. Bota fé. Mano, tudo de boa, de boa, mano. 30% tá ótimo, mano. Se a galera querer, mano. Se a galera quiser, entendeu? Eu compro esse aqui, mano. Ó o carro acelerando. Ó o carro acelerando. Meu Deus do céu, mano. Isso aqui que é carro, mano. Ó, ó. Ó o barulho do carro. Nossa, velho. Mas é aquele lance, né, mano? Vamos esperar ficar de noite que eu quero ver o carro aceso, entendeu? Caraca, doido. Na moral. Ô, mano. Foi pra perceber que o pessoal dessa cidade tá meio entregarado, velho. É, mano. É que a lei de trânsito aqui é muito fraca, mano. Olha isso aqui, velho. Olha esse carro, velho. Esse carro de noite. Que loucura, mano. Tá na frente. Tá na frente, carniça. Olha lá. Nossa, velho. Olha isso aí. Olha isso aí. É o que, rapaz? Tá doida, pá. Tá doida, pá. Não pode fazer isso, não. Você tá ficando doido. Por quê? Tá doida. Aê, caramba. Nossa, quase que eu bati o carro do cara, mano. Nossa, velho. Quase que eu bati o carro do cara. Que loucura, velho. Não vi, não. Não vi, não. Esse velho é doida, pá. Aí, na moral. Carro, eu gostei. Desgrama. Quase que eu bati. Vai, carniça. Meu Deus do céu, mano. Esse pessoal tão louco da cabeça, mano. Na moral, esse pessoal tão louco da cabeça. Aí, na moral. Gostei muito do carro, mano. Gostei dele também à noite. Carrinha filé, mano. Deixa tudo certinho, tá ligado? Vamos entregar o carro pro cara ali. É o que, rapaz? É um branco gelo, né? É um branco gelo, mano. É um branco da hora, tá ligado? Que não deixa estourando o olho quando bate o sol. Top demais, top demais, mano. É aqui, né? Nessa rua aqui, não é? Um pouquinho, entra aqui. É, eu faço uma casa ali. Caraca, doidão. Aonde? Ah, não. Ô, velho, 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 velho. Opa! É um branco da rua aí. Diretão lá. Ah, ô, velho. Esse velho tá aí até agora, mano. Já tá de noite. Esse velho tá aí até agora. É aqui, né? Você já percebeu aquele tipo de problema? O velho? É, porque ele tava lá atrás e agora do nada dele apareceu ali. Tô ligado, tô ligado. Aí, mano, na moral, o carro tá luxo, hein, velho. O carro tá luxo demais, velho, tá luxo demais, velho. Gostei muito, velho. Rapaz, eu vou finalizar aqui então. Aí, galera, é o seguinte, mano. O quê? Olha aqui, olha aí. Olha aqui. Eu tô vendo, tô vendo. Galera, é o seguinte, mano. O vídeo foi esse aqui, mano. Você curtiu, já sabe, né? Coloque aí nos comentários aí. Hashtag fica com o carro. Hashtag não fica com o carro. Pode crer? Vocês vão decidir, mano. E é isso aí. Eu conto com todos vocês, mano, comentando e deixando aquele like pesado pra ajudar o vídeo. Pode crer? Tamo junto, velho. É nóis e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.